O que é isso? Minha primeira é a carinha Ficada E agora O que você tem? Dois Uma perninha Outra passinha Você é meu Deus Senhor Te adorar Eu sinto que eu sou Eu te Glória Aleluia Eu não sei o que está acontecendo comigo E agora Eu venho da consulta Que a doutora Vitorinha Legal Mas eu não estou bom não Parabéns Descubriu o problema 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 Parabéns Descubriu Que é o que vai Tu és o meu refúgio Ó Deus É isso aí Descubriu o problema Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso Nossa, eu estou começando a ficar melhor Oh, doutora, eu estou ficando bom agora A gestão foi melhor Melhor coisa para segurar a gestão Eu estou muito melhor agora, doutora Eu estou muito melhor Eu estou muito melhor Eu estou muito melhor E toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos cantarei Tu és santo, tu és exaltado Aleluia Parabéns que perderam Obrigado Eu estou muito melhor Eu estou muito melhor Aleluia Aleluia Eu cantarei Aleluia Aleluia Aleluia